Oi galera, beleza? Mestre Júnior Cassiano aqui, junto com o atleta Burgel. Oi! Galera, vim trazer pra vocês agora, a gente tava fazendo um trabalho aí nos vídeos, da guarda-aranha. A gente passou passagens da guarda-aranha, raspagens pra quem tá utilizando a guarda-aranha, agora a gente vai fazer finalizações a partir da guarda-aranha. É uma guarda muito utilizada a partir do momento que o adversário estoura a sua guarda. Quando ele estoura a sua guarda, você fica meio sem opção, você puxa na aranha pra estar travando ele e não deixando ele fazer a passagem, certo? Mas antes de tudo, se inscreve no canal aí, deixa um joinha aí, beleza? Deixa um comentário pra estar incentivando a gente a estar trazendo mais vídeos pro canal. Se for assim, a gente vai gravando aí o que a gente sabe e agregando o jiu-jitsu de vocês, é isso que a gente espera nos vídeos. Tá melhorando a sua qualidade dos seus jiu-jitsu e também tá tendo esse contato aí com a família do jiu-jitsu que a gente faz, mas de quem ama o esporte pra quem ama o esporte, beleza? Vamos lá? O Jiu-jitsu tá aqui dentro da guarda primeiro, vamos começar na guarda pra gente pegar o princípio. Tô com o Jiu-jitsu na guarda ali, ó, trabalhando. O Jiu-jitsu conseguiu estourar minha guarda. Estourou. O Jiu-jitsu estourou minha guarda. O que eu faço? O pé já tá no chão, sai o quadril de lado, joelho na barriga. Meu pé tá encaixado aqui no quadril. Vou abrir o joelho pra fora e vou entrar com o outro joelho no braço dele, travando, ó, os dois pés no quadril. Bujal, faz força aí, ó, ó, trabalhando. Vou subir com o pé no bíceps e vou fazer a pegada aqui, ó, da guarda-aranha. O que o Bujal vai fazer pra aliviar? Vai subir. Quando o cara sobe aqui, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tô mantendo essa pressão aqui no quadril, no braço dele, pegada forte e manter essa pressão. Então aquilo pra ele é muito incômodo, muito incômodo. Ele quer fazer qualquer forma de passar. Antes mesmo dele passar ou fazer alguma coisa, o que eu vou fazer? Esse meu pé que tá no quadril, quando eu for jogar um triângulo no pescoço dele, eu vou usar esse pé, ó, pra tirar o meu quadril do chão. Não adianta eu querer fazer isso aqui no Bujal, ó. E tentar trazê-lo aqui com a panturrilha. Eu vou ter que entrar e laçar a cabeça dele mesmo. Então o que eu vou fazer, ó, eu vou ter que subir meu quadril, ó. Tô lá fazendo pressão, ó, já trago o braço dele pra dentro. Olha lá, ele tá na posição do triângulo, ó. Vou escapar o meu calcanhar pra cima aqui, ó, fazer correr, ó. Quando escapar, eu faço esse movimento, ó, tesoura, joguei e trouxe. Quando eu trouxe ele aqui, ó, vou trazer, mão na canela, fechei o triângulo. Vou finalizar, puxando a cabeça, triângulo. Certo? De novo. Tô lá na guarda-aranha. Fazendo pressão, vou subir o meu quadril e já vou deixar escapar, ó, ó. Subiu o quadril e escapando, ó. Pum, busquei, ó, o cadeado, ó, trouxe ele pra baixo. Esse é o principal, ó. Quando eu trazer ele pra baixo, eu vou catar a canela e fechei o triângulo. Aqui vem na cabeça dele, ó. Pressão finalizada no triângulo, beleza? O que acontece muitas vezes, como o Bujal tem um ombro muito largo, ou eu minha perna não for tão grande, quando eu vou jogar esse triângulo aqui, eu subir e minha perna acabar não fechando aqui, ó. Eu jogar e a outra não conseguir fazer a fechada, ficar aqui no pé. Se ficar no pé não faz mal, eu vou manter o quadril alto, ó, e vou pegar o braço dele e não vou jogar aqui no meu peito. Eu vou jogar lateralmente aqui, ó, ó. Vou jogar pro lado, fazendo armlock. Subi lá. Subi, ó. Não consegui fechar o triângulo. Vou no braço e trago pro lado. Isso é muito bom pra mimar também. Eu torço o braço dele pro lado aqui, ó. E dou a barrigada, ó, levando o quadril. E torço. Então, dessa forma, eu saio no armlock. Muitas vezes você vai jogar o triângulo e o triângulo não vai encaixar. Então você não pode perder a posição. Mais uma vez. Pisei. Subi. Joguei a outra perna. Não fechou. Senti que não tá com pressão, ó. Já abandonei ele no braço, ó. E me trazer o braço dele. Armlock. Segunda posição. Terceira posição que eu vou fazer. Eu vou entortar o Bujal, ó. Pisei no bíceps dele. E vou esticar o adversário. Quando eu esticar, eu vou trazer esse braço pra baixo aqui, ó. Vou fazer esse movimento, ó. Trazer esse braço que sobrou aqui no meu quadril. Ó. Trouxe o braço no quadril. O que eu vou fazer agora? Vou jogar o pé por cima do braço dele. Vou laçar o braço de frente, ó. Ó. E vou descer, ó. Já tá finalizando. Mas o que que eu preciso? Entortar o braço, ó. Ó. Mas se for um homoplata. Ó. Tá lá pra mim, Bujal? Pode ver que a pressão que tá atrás do braço é muito grande. Por quê? Primeira coisa que eu vou fazer, ó. Tô na aranha. Eu vou esticar pra entortar ele lateralmente. Agora, quando eu jogar essa perna laçando, eu vou jogar esse braço dele pra trás aqui, ó. Trouxe no meu quadril, ó. Joguei por cima e trouxe. Fiz a pegada nele. Vou subir aqui, ó. Subi. E vou sair meu quadril pro lado. Vou dar um salto pro lado. Opa. Pra fazer ele cair de cara no chão. Ele caiu, eu vou subir em direção do ombro dele. Vou tirar esse pé pra trás aqui, ó. Tirei meu pé pra trás. Vou subir em direção do ombro dele. Posso fazer pegada e fazer esse movimento, ó. Ele tá sentindo o braço, mas sentiu o ombro dele. Chamou o homoplata. Subi. No mais, faixa azul pra cima. Já posso fazer o ataque aqui, ó. De mão de vácuo. Sua faixa azul pra cima. Posso estar dando a mão de vácuo. Mais uma vez. Vou fazer direto agora mais rápido. Puxa uma vez. Vou fazer as três, hein. Então vamos lá. Tô lá. Vou sair primeiro pro triângulo, ó. Escapou. Uma. Joguei. Não fechou o triângulo direito. Duas. Saí no armlock. Terceira. Joguei. Braço pra baixo. Enrolei. E subi. Três. Homoplata. E de quebra. Quatro. O mão de vaca. Certo? Vamos lá, Burjão. Nossa. Atenção, né? Beleza, galera? Foi três posições. Mais uma mão de vaca aí pro faixa azul pra cima. Só vai dar faixa azul pra cima. Burjão é a terra da nossa faixa azul. Nossa. Então, galera, são excelentes as posições. Eu utilizo muito, principalmente, a posição do triângulo. E a posição do triângulo, quando eu não pego o cara com muito ombro, tá fazendo muito da força, sai no braço pra bloco. É uma posição que eu uso demais. É uma posição boa. No triângulo, a gente tá usando aí, passei hoje pros meus atletas. E assim, a galera encaixa muito essa posição. É uma posição fácil de utilizar. Lógico que toda posição tem que ser praticada, beleza? Espero que gostaram do vídeo aí. Não esquece de se inscrever no canal e fortalecer aí, beleza? Tamo junto. Os. Os. Valeu.